Boa tarde, boa tarde. Olá, meu nome é Inês Almeida, sou nutricionista do município de Óbidos e hoje estamos aqui com a Dona Odília para nos ensinar a fazer a ferradura de noiva. Vamos começar? Vamos sim. Então o que é que vai precisar. Enquanto vou preparar os ingredientes para as ferraduras, vou derreter a manteiga na água. Normalmente na minha casa faço um chá, ponho uma casca de limão, mas também ponho a raspa. Portanto, vamos pôr a farinha. Até quando é que ponho farinha? Um quilo com fermento e um quilo sem fermento. Ok? E um quilo de açúcar. Agora vou fazer a raspa de limão. É a raspa de um limão inteiro? Isso é à vontade das pessoas. Quem gosta muito faz com o limão inteiro. Agora fica assim. Vamos pôr o fermento que se esfrega com a farinha. Agora, mas por tudo... Sempre há mal? Sempre tudo há mal. Quantos anos é que tem a salvidar? Este salvidar já deve ter uns 40 anos. É capaz disso, é. Também é preciso termos cuidado porque não pode pôr tão quente. Eu sou católica e então faço sempre o sinal da cruz. E costuma fazer sempre estas forraduras no Natal? É. Pelo Natal, a receita de farinha e açúcar é igual. O limão, a manteiga, tudo. Só colher de erva doce. Que é a tradição da nossa broa lá de Natal. Eu gosto muito. E são tradições que a minha mãe me ensinou e ouvi a fazer. O facto de fazer aqui no Alguidar de barro é muito mais tradicional, não é? É. Eu gosto mais. É massa boa expressa. Acaba de falar com a gente. Olha, deixa que está quase. Mas gosto muito. E cozer pão e sudo. Também gosto muito. E quando se faz com gosto, sai sempre bem? É. Seja o que for. e se faz com gosto. Olha, está. Amassado. Pronto. Vou arrumá-la. Faço o sinal da cruz. E fica alugado. Umas duas horas, mais ou menos. Ok. Mas pronto. Tapa-se a farinha, não é? Com os paninhos. Ajuda a amassatar a bancadinha. Então agora, depois de mudar, vamos passar a fazer o molde da ferradura. Ok. Usamos aqui o saco da farinha, não é? Sim. Tem que ser a farinha para não pular. Exatamente. E rola-se. Faz-se assim. Dobra a ferradura. E depois faço assim uns pequeninhos cortes. Para ficar a marca. E colocamos o tabuleiro para levar ao forno. É. Depois faça o tamanho que nós queremos. Queremos maior e maior. Mais pequenino, mais pequenino. Cozido em forno de lenha, fica sempre diferente. É, é. Muito bom. Cozido em forno de lenha, fica sempre diferente. É sempre diferente. É, é. É assim senhora. Agora, duas ferraduras. Agora, bate-se no ouro completo. Com um pincelinho. Dá-se a cor. Que é para ficar bem bonitinho. É. É assim que envermezadinho. E agora, vamos levar ao forno. Agora, com ele dentro. Vamos? 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 Vamos ao forno. Aqui estamos no forno. Ai, estão muito bonitos. Estãopuristas rolando. Estão prontos. E estão muito bonitas. Eles estão... Estão sim senhora. Não acha? Então aí quanto tempo é que eles ficaram no forno? É, assim. No forno de lenha, a gente vai olhando como é que eles estão. porque, de vez em quando, é o vírus, que é para eles crescerem. Mas talvez uns 20 minutos. Depende das temperaturas, não é? Estão quentinhas? Estão quentinhas, sim senhora. Podem provar. Com o cadastinho da avó, que maravilha! Olá, doutor Tiú. Boa tarde. Vem trazer-lhe uma lembrança. Não era preciso, obrigada. Agradecer-lhe a sua presença e também agradecer a disponibilidade da Junta de Frequessia do Amelio. Muito obrigada.